É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, mais um banjo que você pode estar comprando na minha loja virtual Banjo totalmente maciço aqui, esse banjo aqui está na faixa de mais ou menos o valor dele é R$ 1.500 Certo, você pode comprar totalmente maciço aí Se for pagar com o Luthier, esse aí você vai pagar na faixa de uns R$ 2.000, R$ 3.000 Então é uma economia muito grande aí, detalhe para você estar vendo aí, banjo bonito EmersonBrasaMusic.com.br Você pode pagar até 12 vezes no cartão Beleza, banjo peitado, fica no banjo Banjo peitado, som alto, estou batendo baixinho aqui, mas o som está alto Esse banjo está esperando você, pode ser seu, peça única, a pronta entrega, junto do seu dinheiro do 13º aí, já compra ele aí Valeu? Um abraço, EmersonBrasaMusic.com.br Valeu, valeu? Um abraço Qualquer dúvida é só mandar e-mail para mim EmersonBrasaMusic.com.com. Valeu, valeu